Dia 5 de outubro, o eleitor brasileiro vai às urnas para escolher o seu candidato aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Mas será que a população sabe qual a função de cada um desses políticos? Sei não. Sei não. Não sei explicar não. Os eleitores têm muitas dúvidas sobre a função dos políticos. Este ano, a votação é para cinco cargos diferentes, o que acaba causando a confusão. Deputado estadual é o representante do povo nas Assembleias Legislativas, eleito para um mandato de quatro anos. Sua função principal é legislar, ou seja, fazer as leis dos estados de acordo com o que está definido na Constituição Federal. Deputado federal tem por função legislar e manter-se como guardião fiel das leis e dogmas constitucionais nacionais, inclusive podendo propor, emendar e alterar leis, elaborar o regimento interno, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Senador da república tem por função zelar pelos direitos constitucionais do povo, propor, debater e aprovar leis de interesse nacional, aprovar escolha dos presidentes, diretores de empresas públicas, membros do Poder Judiciário e diplomatas, e fiscalizar o presidente da república, avaliar e votar projetos de lei, entre outros. Governador de Estado deve exercer a direção da administração estadual e representação do Estado em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo seus interesses junto à presidência e buscando investimentos e obras federais. Presidente da república tem por função nomear e exonerar os ministros de Estado, conduzir a política econômica nacional, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção da administração federal. Agora que você já sabe a função de cada um desses políticos, será mais fácil votar com consciência.